Para salvações NetBeauticas, sejam bem-vindos aqui à temporada 4 de Cold War Warzone. Portanto, temos uma nova temporada. Temos um satélite caído. E a história vai se desenvolver sobre isso. Vamos fazer aqui um passo de batalha que me foi oferecido pela Activision. Muito obrigado. Temos então aqui a Warpaint. Vamos ver aqui as cenas que nos podem oferecer. Reparei agora aqui que também já há a opção de Battle Pass Gifting Bónus. Portanto, se ofereces o Battle Pass tens também bónus. Isto é uma oferta que acaba em 12 dias. Portanto, se cargas este triângulo isto é o que podes ser. Mas tens de habilitar então os dois fatores para proteção de conta. Portanto, nós temos aqui a Warpaint. O operador skin Jackal. Portanto, é uma skin bastante porreirinha. Portanto, ele participa na intro desta season. É a capa desta intro. Então, é uma cena com os olhos mesmo badass. Depois temos aqui a nossa Assassin. Portanto, a Port 9. Temos aqui mais uma vez um reloginho. XP. Aqui um sticker. Temos aqui mais uma Kalen Card. 2 XP. Isto é o velho querido, não é? O Weapon Charm. Temos aqui uma arma, não é? Monochrome. Temos aqui um XP. Mais XP. Temos aqui um vehicle skin. Temos aqui um emblema. Temos aqui o Baker. Não é? O Baker. Veja, até parece uma caveira. Não é? Está nice. Temos aqui então o Cartoon Combatant. CP. XP. Temos aqui Red Tile. Portanto, isto é uma mira. Até que é bastante engraçado esta mira. Não é? Temos aqui a MG 82. Scorpion Shot. Um gesto. Temos aqui CP. Temos aqui a Real Shift. Que é uma pistola, não é? Temos aqui então este Twister Reverse. Vamos ver. Que até é medo do eu. Haha. Frontline. Estamos tendo aqui a Powers. Regal Scepter. Ok. Toda ornamentada. 2x do XP. 45 minutos. Sem CP. Temos aqui também Cleaner Clip do XP. Temos aqui o Homeador. Que é um Black Ops exclusivo. Portanto, um vehicle skin. Temos aqui então Shark Attack. Temos aqui o Retail. 2x do XP. Temos aqui mais um Middleman. Temos aqui C58. Ok. CP. Mais um Calm Carb. Desce-me em cima. Temos aqui o Projector. Bom, este negócio já sei fixe. É Free. Portanto, não precisas de comprar o passo de batalha para teres isto. Vai chegar ali ao nível 34. Temos o Shell Shock. Mais 2x do XP. Temos aqui. Gesto. Top. Aí está. Fumigador. 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 Ok. Temos aqui uma skin para a Mota d'Agua. Mais um Predador. The Song. Temos XP. Separated Title. Do XP. Deadshot. Mais um Emblema. Pistola Alpha. Wow. Espeço para o pessoal da água. Double XP Token. Temos aqui o Retail. Mais CP. Mais um Call Him Card. Mais uma skin. Pá, esta skin até parece ser fixe. Não é? Temos aqui isto. Wind Rider. Temos o Spearman. 2x do XP. Mais um Skatezinho. Mais uma arma. Ancient Scarab. Isto é muito ali naquela parte das Arabias. Ok. Mais 2x do XP. Temos aqui o Sticker. Temos aqui esta arma também. Solder Bee. Portanto, tem a ver com ovelhas. Nota-se ali a parte do mal. Cutthroat. 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 So. Isto é cortar a garganta. Vargas. Temos aqui... Ai, esta Retaila dessa é muito fixe. Lindo meu. Pá, parece-me a mim que é muito fixe. Depois temos o Wasteland. Temos o XP. Temos aqui... Flower Power. Free. Também emblema. Temos aqui então do... Weapon Sharp. Cheap Captain. Temos o Oversight. Uma sequinha para a parque. Temos aqui... Life Saver. Wow. Desenvolvidores. Mas já tem um pouco assim do verão. Não, não é? Black Ops 4 Mixtape. Ok. Para os veículos. XP. Temos aqui o Sticker Lucky Molotov. Wriggle Sword. Eu gosto muito da coisa das armas. Vai. Total Destruction. Temos aqui Desert Swords. Para Wunter. Um pouquinho para Wunter. Submachine Gun Charlie. Penumbra Caravan. Ok. Isto já é mais fixe. Ceremonial Skull. Temos aqui Ancient Spear. Dragon's Creed. Greed. Azmaricall. Burning Rock. Tá fixe. L'Alias. Do Season 4 Battle Pass Mission. Temos a missão do... Passo da Batalha do Temporado 4. Flamethrower. Kalim Karr. Temos aqui o Standard Elite. Born Sons. Mais a música. War Track. Não é? Hitters dos 80. Temos aqui a Hide Stakes. Pá. Isto aqui já é uma arma assim mais pervidinha pessoal. Isto aqui já é uma... Também parte da... De Relator. Não é? Para misturar ali as cartas. Basicamente é assim uma skin com... O layout da mesa de Joe. Temos aqui mais o Weapon Charm. Alcing Eye. Temos aqui com o Embleman Destroyer. Perdão. Estou a fazer isto tipo às 3 e meia da manhã. Indicente. Portanto a skin com... Leões. A pele de cobra. Não é? É uma skin ultra. É assim uma de lendária. Ok? Temos a Forgotten Oasis. Temos a Vehicle Skin para as motos. E temos o Emblema da Season 4. Portanto. Temos a comprar estes 4. Temos a comprar o Passo Batalha Toro. Vai com 8 points. Temos que eram precisos. 14.550. 14.000. São 99. É mais de 100. São 99. E pronto. E pronto. Temos então a Grand Fall. Também temos aqui desafios do evento. Não é? E basicamente é isto pessoal. Basicamente é isto. Um evento bundle. Está a terminar então do Rambo e do quiz. E pronto. Temos aqui então a Season 4. A Season 4 então do Cold War. É fixe. Aquela vez que sair então. Faz recente aqui o mês e meio. Portanto ainda temos. Até o novo Call of Duty. A sair possivelmente também mais de 2 ou 3 Seasons. E basicamente são até 5 ou 6 Seasons por jogo. Ou seja todos os anos. Vamos ter o Warzone. Faz Reboot. E temos as Seasons consoante o jogo do Call of Duty. Portanto agora saiu o novo Call of Duty. Deixa de ser o Warzone. Deixa de ser o Cold War. E passa a ser então. O novo Call of Duty. Pessoal. Espero que tenham gostado. Vamos jogar isto de vez em quando. Digam nos comentários se querem que eu traga mais Call of Duty. Têm aí pessoal que joga bastante. Conhece isto melhor do que eu. Eu jogo só por diversão. E a multiplayer. Não jogo até aqueles jogos assim mais de evento. O Warzone não consigo instalar. Porque a Playstation 5 tem muito pouco espaço. Ok. E os jogos que me mandam para desastar. Ocupam basicamente isto tudo. Mais o Fortnite. Mais alguns jogos que estão instalados ainda. Mas pronto. Pelo menos a multiplayer podemos jogar. E isto já é bastante bom. Pessoal. Fiquem bem. Jogem muito. E não se esqueçam de subscrever, partilhar e comentar este vídeo. Sra. NetTable. Obrigado por assistires. NetWeb is off. Fuiiii. Puiiii. Tchau.